Muito bom dia, o meu nome é Emílio Tavares Lima, guiniense, residente no Reino Unido, concretamente em Edimburgo, Escócia. Hoje vou falar em crioulo porque a mensagem é dirigida ao meu povo, a Guiné-Bissau, principalmente. Misti disse ali, em viva voz, minha opinião, aquilo que me pensa que está por detrás de tudo a confusão que me fazia na Guiné-Bissau. Tenho a consciência de que o trabalho que me tenho feito enquanto escritor, poeta, tem a influência de ninguém. Então a consciência nunca pude, de maneira alguma, ficar calado ou com o que a coisa está errada na minha terra, pampera, ter ou com o que a gente põe um outro pão no ojo para depois começar a falar, ou não, não, que ele não brincava não, nunca fui eu como é capaz de fazê-lo, não. Não tem que se me prevenir antes de não tentar remédio. Minha opinião é muito clara, gastar ali para pedir ninguém para fazer A ou mais B. Gastar ali para incentivar ninguém a violência para cada quem tem essa consciência. O povo está tomando-se consciência, eu quero sentir parte integrante do que é que não afeta-lo. Mas a minha opinião é muito clara para a experiência que me tem de Guiné-Bissau, para quem é que eu vou olhar de Guiné-Bissau e depois um olhar de distância. Para aqueles que eu conheci antes, vivem na Guiné-Bissau até 20 e poucos anos. Trabalhei muito cedo, não só como jovem, muito ativo no associativismo juvenil, como jornalista, foi professor na Liceu de São Domingos até a Guerra de 7 de junho. Trabalhei na Rádio Casumã, trabalhei para a Bombolão FM como correspondente a partir de São Domingos, trabalhei como jornalista na Rádio Galáxia de Pindiquiti. Não teve a oportunidade de fazer manga de prematura aberta com manga de governantes na Guiné-Bissau. Não consegui de um ponto para o outro, não consegui de um ponto para o outro, não consegui de uma inocência. Então, me disse a gente bem claro que o problema é que há dinheiro. É que há para a via de 6 bilhões que falaram de pagar. Guiné-Bissau gastar mais dinheiro do que esse. É tudo e para pagar a gente o olho daquilo que é o foco essencial. Falta respeito, está tendo limite. Guintes têm que perder orgulho e perder medo. Medo tem a gente na Guiné. Medo tem a Guiné-Bissau de mais para a via de petulância de Sissoko. Sissoko é muito petulante. E em Saial, Guiné-Bissau racoa, então ainda ganha a asa de fermentar homens grandes que pode ser do seu papel. E coube eles mal e coube mal. Nós não temos. Como o povo guiniense não tem, não está respeito àqueles comandos grandes, independentemente de função que não é dispensa ou que não é desempenha. Não está respeito àqueles comandos grandes. Que homens grandes que foi uma atraso até Sissoko não manda. Quem que abre esse guerra lá na ficha dela. Sissoko, desculpa. Nunca dirigiu a palavra. A cruz acabou, mas nunca não troca a palavra. Mas isso passa tudo o limite. Manda a Guiné-Bissau para... Se a minha casa está com o mal, não. E encaixa certo que, independentemente de forma que eu tivesse o poder, a osguinte de essa passa, então, com a abusar de oportunidade que circunstância com o frio, para o roncar uma atundade, para mostrar outros guintes como eu tenho que massacê respito. Isso está mal. Não repite. O problema é que a dinheira. Duz que usa muito rapidamente, está na hora de batar baixo. Muito rapidamente. O que está em causa? Sissoko, Sinti Coman, Domingos Simões Pereira. E candidato propício para próximas eleições presidenciais na Guiné. Então, seu objetivo principal é neutralizar-lo para que chegar a candidata se quer. Cópia de que é que a Maquiçal não fazia Sanko ou tenta fazer Sanko na Senegal. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo. E partir do Madem, com todo investimento que é fazer na campanha, que é conseguir ganhar a eleição, mas nunca é conforma. Então, um paquilá, o objetivo número um de Sissoko é neutralizar o domingo para que chegar a presidência, para que a candidata se quer, outro, e fazer com que, ok, o Madem volta a governar, independentemente do parlamento funcionar ou não, mas para se estruturas voltarem a poder. É que duas coisas que estão, não foram para ir a fazer tudo. Não há golpes de Estado, não há intentonas, não há inventonas na Guiné-Bissau. O Poupano, é insulto à nossa inteligência. Meu nome é Emílio Tavares Lima. Bom dia, Guiné-Bissau. Espero que um dia, cada um ganha-se consciência de tomar a sua posição de falar basta, não, é que está certo. Independentemente do medo, como pode ter dentro e fora do país. Ok? Bom dia, minha Guinness. Um 미리�no, um corpo, é um homem subPor, E aí